Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Fizer e hoje eu estou aqui dando para vocês no nosso canal mais um vídeo e dessa vez galera, eu vou trazer para vocês aqui 3 jogos e eu gosto muito deles e eles são muito parecidos, então eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Mas antes do vídeo começar, deixe seu like aqui embaixo, votem com o like se vocês querem que eu continue com esses vídeos diferentes do canal, estou tentando voltar atrás do vídeo, clique aqui no sininho para ver o último vídeo que eu postei, então bora para o vídeo. Bom, o primeiro jogo é o 94%, que é um jogo bem legal, ele funciona assim, o jogo vai nos dar um tema e nós temos que falar coisas sobre esse tema, por exemplo, primeira coisa que eu faço de manhã, vamos ver. Primeira coisa que eu faço de manhã, eu tomo, tomar café, 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 vamos ver, 42% da população falou tomar café, vamos ver, eu vou banheiro, banheiro, eu não sei escrever, banheiro, 6% falaram banheiro, legal. Então, o que mais, eu acordo, eu acordo, não, ninguém falou isso, eles não pensam como eu, o que mais, eu não sei, eu levanto, não, ninguém pensou nisso também, eu escovo os dentes, escovar dentes, dentes. Ah, 29% das pessoas falaram isso, legal. Primeira coisa que eu faço de manhã, eu não sei, eu real não sei. Ó, eu vou, eu vou, eu vou, nossa, eu vou pedir uma dica aqui para o 3%, vamos lá, porque ele é o menor. Sim, vou gastar 10 moedinha, moedinha, primeira coisa que eu faço, ver? Ai, vestir, ir a roupa, né, tirar o pijama, um trem assim, não é? Ai, nossa senhora, agora eu tenho 5,9% ainda. Vamos lá. Sei lá, é o calço, o sapato, sei lá, o trem assim, não. Eu dou bom dia para as pessoas que estão ao meu redor, bom dia, não. Eu, abra janela, abrir janela, jabeca, abrir jabeca, tá certo. Eu lavo alguma coisa, não sei, eu tomo banho, tomar banho. 9% tomam banho quando acordam, eu não faço isso, tá? Não acho necessário. Nossa, que mau exemplo você é, seu porco. É... Cara, eu não sei mais. 5%, o que que se raiva esse 5%? Vamos lá. O que que 5% da população faz quando acorda de manhã? Vocês baixam o santo, é? Baixa... Oh, baixar, pegar o celular. Nossa, cara! Eu não, nossa, velho, eu não acredito, mano. Nossa, eu sou muito nisso. Na moral, velho, eu não acredito. Não, 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 já deixa o seu like aí, na moral, na moral, na moral. Meu Deus. Eu não ia adivinhar, tá? Eu não ia, na moral, eu não... Vamos lá, próximo. Precisa de um bilhete. Avião? Precisa de um bilhete, avião. Eu nunca andei de avião, mas eu sei que precisa, não é? O que mais? Ônibus. Ônibus precisa de um bilhete. Precisa? Eu não sei. Precisa. Eu já andei de ônibus. Precisa. Não sei por que que eu perguntei se precisa. Eu sei que precisa. Precisa, precisa. O que mais precisa de bilhete? Metrô, não é? Não? Então é trem. Ah, trem. Eu não sou de cidade grande, não, tá? Não me julgue. Show. Precisa de show. Eu fui no show esses dias aí. Precisa de bilhete. O que que é 33%, véi? Nossa, é o maior número e eu não sei. Nossa, eu tô afetado até agora falando do negócio do celular. Foi muito bom, foi muito bom. Pode falar, foi muito bom. O que que esse vagalume falou, véi? 33%? Ah, eu não sei. Show, trem, ônibus. O que que 33% das pessoas falaram sobre... Calma, 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 calma. Eu vou pensar. Dois mil anos depois. Pelo amor de Deus, eu sou muito burro, véi. Muito mesmo, com muita força. Eu vou pedir a dica do 33, não. Do 16, porque 33 é muito, eu devia saber. Se... Se... Ta... Ne... Mo... Ta... 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 Nemo, nossa, me fez pensar numa palavra. Calma aí, aposto. Cinema. Nossa senhora. Eu sou... Gente, eu não sou de cidade grande. Não tem shopping aqui. Eu não vou em cinema. Eu já fui em cinema uma vez na minha vida. Me julguem nos comentários. Deixa eu continuar aqui. T, véi? Como assim? Eu vou pedir pra mostrar uma letra. Mostra uma letra aí. 60, puta. T... Tetaro. Dois mil anos depois. Eu sou muito burro, véi. T... Tétano. T-ta-ru. Ah, teatro. Nossa senhora. Ah, não, calma. Não, cacete. Eu vim aqui só. Meu Deus, eu sou muito burro. Teatro. Bom, o próximo jogo é esse jogo aqui, que é o 94 segundos. É, tem um jeito diferente do 94%. Vamos lá. Eu tenho... Ó, calma, nossa. Calma, pausa. Calma. Não, já começou. Eu tenho que colocar as palavras que comecem com a letra que ele me dá e... Sobre o tema. Países conhecidos... Sibéria? Eu não sei, não. Eu não sou bom nesse estréio de país, não. Sibéria. Eu não sei se Sibéria é um país. Ô, cacete. Tá difícil escrever, hein? Sibéria. Eu não sei se Sibéria é um país, tá? Desculpa. Profissionais com C. No masculino. Eu não sei. Cachorreiro. Eu vou pôr isso, porque tem uns cachorlinhos. Peça de roupa com F. F, fo, fa, fa... Não sei, eu vou escrever qualquer coisa pra pular, entendeu? Cor com V. Vermelho. Nossa, eu já tava desesperando. Estimentos musicais com T. Tá amando a... Não, pula também, vai. Escreve qualquer coisa. Capital dos países com W. Washington. Washington. Aqui. Sai dos Estados Unidos com P. Nossa, eu tô aprendendo esse trem. P, pá, pá, pá. Eu não vou lembrar. Pula. Meio de transporte com P. Meio de transporte com P. Pás... P... Não sei. Pula também. Parte do corpo humano com T. Tímpano, 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 tímpano. Obrigado. Esporte com P. Não sei. Acabou o tempo. Entendeu? Acabou o tempo. Vamos ver o que eu acertei e o que eu errei. Sibéria não é país. Cachorreiro. Nossa. Vermelho. Obrigado. Cimento musicais não existe. Washington. Legal, eu acertei três. Eu sou a pessoa mais burra que o mundo já viu. Vamos ver essa resposta. País, Sibéria, Sérvia. Puts. Consultor. Que cacete. Frac. O que é frac? Eu não sei o que é frac. Trombone de vara. Vou muito saber, né, filho? Nossa. Pensilvânia. Esporte, pentebol. Vamos mais uma vez. Mais uma vez. Só mais uma vez. Vamos lá. Próximo. Jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vocês entenderam como é que funciona, né? Vamos. Cimento musicais com P. Eu não lembro. Pera, piano. Meu Deus, eu sou burro. Estudo musicais rock. Países com D. Dinamarca. Sei lá. Estados Unidos. Estados Unidos. Não, Massachusetts não é um país. Não é. Estados Unidos. Estados Unidos. Não, Massachusetts não é um país. Não é. Por acaso, tá pedindo um país? É, seu idiota. Eu não sei. Eu vou pôr mesmo assim. Massachusetts. Capital dos países com L. Lisboa. Minha tia de lá. Árvore com C. Com S. Árvore com S. Se eu lembrar de uma fruta, eu só vou colocar Eira no final. Mas se... É... Não sei. Pula. Peça de roupa com L. Luva. Parte do corpo humano. Parte do corpo humano com E. Gente, é muito inspirador isso. Porque tem tempo. Parte do corpo humano com E. E... Não sei. Pula. Cor com G. Gerde. Granola, não. É... Eu não sei. Ah, pula também. Unidade de medida. Grau. Vou pôr grau. Eu não sei, tá? Graus. Município brasileiro com M. Não sei. Tô triste. Tô muito triste. Vamos lá. Vamos ver o que que eu acertei. Piano tá certo. Rock tá certo. Dinamarca tá certo. Massa Sush. Dois pontos. Tá bom, né? É, cara. Sério. Massa Sush. Isso foi dois pontos. Nossa, eu sou muito inteligente. Obrigada, Brasil. Bom, o próximo jogo é o 94 grau. E ele funciona da seguinte maneira. Ele vai me dar uma imagem e alguma coisa. E essa coisa escrita aqui em cima que vocês estão vendo, né? Aí, nessa imagem, eu vou ter que encontrar isso. Por exemplo, tartaruga marinha. Suponho. Eu acho que é esse daqui, né? Tem que ser. Aí eu vou clicar no Vzinho. Encheu os graus. 94 graus. Beleza. Ó, tá me dando um chique. Norte. O norte, ó. É aqui. No Brasil, o norte é ali. Aí eu clico no V. Muito obrigada, galera. Pétalas. As pétalas das flores. Da flor. É esse daqui, não é? Aí, ó. Vermelhinho. Pimba. Ok. Primeiro molar. Ai, esse trem de dente, véi. Que raio. É esse aqui. Aparentemente, eu sou muito boa nessas coisas. Músculo bíceps. É esse daqui, não é? Eu marco o Vzinho. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito bom. Signo de uma pessoa nascida dia 28 de fevereiro. É touro. Cacete. Touro. Não, não é touro. Comara, ele está morno. Então, é esse daqui. Esse caranguejo aqui. Não. Nossa, está frio. Então, é esse. Também não é que vacajá de urar. É peixes. Tá, eu não sabia. Eu não sei nada sobre isso. Vocês me desculpam, tá? Bola de basquete. Então, eu sei. É essa, não é? Obrigada, Brasil. Beijo. Maquiagem golosa. É na boca que passa, não é? Estou ficando doido, não. Isso. México. México é aqui. Núcleo interno. É esse aqui? Então, os nomes não é para saber. Vamos lá. Arco de canto. É esse aqui? Eu não sei, não. Esse estranho de quadro, eu não sei, não. Não é. Está morno. Então, é aqui. Calma aí. É aqui. Também não. Está quente. Então, é essa bolinha. Não. Está esfriando. Então, é aqui. Não. Eu não sei, gente. Eu não sei. Não. Sai. Vamos ver. Girei o dado. Aí, o número que der, ele vai me mostrar. Ó. Ele me mostrou dois lugarzinhos. Aí, eu posso clicar em cima. Então, eu já ia clicar aqui. Era a minha próxima opção. Então, eu vou clicar aqui. Estava certo. Aparentemente, eu não sei nada sobre quadras. Cor amarelo. Nossa. O S é amarelo, não é? Não. Nossa. Que vergonha, gente. Então, aqui é amarelo. Não. É. Ali é amarelo. Obrigada. Transferidor 100 graus. 100 graus? É aqui, não é? Porque ali é 90, né? Então, não sei. Velocidade máxima de um guepardo. Por que que eu vou querer saber a velocidade de um guepardo? Eu não sei. Mas, vamos chutar que é aqui. Nossa, tá frio. Então, ele é mais lento. Não. Então, ele é mais rápido. Não. Olha. Gastei um trequinho a pouco. É aqui, cacete. 90, 40 graus. 90, 40 graus. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero não ter gostado. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Volta e conta o like se vocês querem que eu traga mais tipos de vídeos assim. Se vocês querem transformar isso numa série, talvez, não sei. Deixem os nomes aqui embaixo que eu gosto muito de interagir com vocês. Deixar vocês escreverem e fazer pai, pão e pai, caralho, tudo lá. Mas, então, é isso. Clica aqui pra ver os últimos vídeos. Clica desse lado aqui pra eu poder se inscrever no meu canal de vlogs. E no meu canal normal agora. Mas, então, galera. Foi isso. Espero não ter gostado. Falou e tchau.